Clarear Mais amor Nem mais nada a fazer Nunca é tarde Pra lembrar O sol está solto em você Um pouco de luz Nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz Nessa vida Um pouco de luz Nessa vida Um pouco de luz em você Um pouco de luz Nessa vida Clarear Bem ir e clarear Quero clarear De vez Tudo aquilo que encontrar Mando um pouco de bom Clarear Que a vida for escura e ruim Nunca é tarde Pra lembrar O sol está dentro de mim Um pouco de luz Nessa vida Luz em você Um pouco de luz Nessa vida Um pouco de luz Nessa vida Luz em você Um pouco de luz Um pouco de luz Nessa vida Quando não houver Mais amor Nem mais Nem mais nada Nem mais nada a fazer 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 Nunca é tarde Pra lembrar O sol está sob você, o povo de luz nessa vida Luz em você, o povo de luz nessa vida O povo de luz nessa vida Luz em você, o povo de luz nessa vida Luz em você